Gustavo? E Gustavo? Que Gustavo? Ela tá aqui. Ah vá! Encheu o rabo ontem. Eu pedi de coco e ele cobrou de milho. Tudo bem, vai. Ah, é igual. Começa com C. Primeiro foi em Goiás, mas não gostou. Com milho. Segundo é milho, também não gostou. É de ter um bolo. Onde eu olho? Só a câmera que eu olho. Câmera um, câmera dois. Aí você fica à vontade, você que escolhe. Adriano, Adriano, Pessoa do Criado. Marcelo. Não vai falar não pra nada, hein? O Digão trouxe dois namoradinhos novos. Todo domingo ele tá com namoradinho novo. Depois nós vamos entrevistar os namoradinhos. Cadê o Digão? Os namorados novos. O Digão, suco. Pega aí, Digão. Vai dar uma zia nele. É que isso aqui é... Como que ele chama lá, aquele gordinho lá? Amigo dele lá? Gustavo. Não. É, é, não. Ele que tá falando. Aí os caras chegavam assim, ó. Tá parado que tem o cara falando. Será? Tá parado que tem o cara falando. Tá parado que tem o cara falando. É. Aí ele fica aí, ó. Tá parado que tem o cara falando. É. É. A regra é o seguinte. Não vem pedalar. Não vai aí. Não vai aí também. 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 Mas que legal. Quem comprou? Adriano? O outro também. Vou montar do suco aí